O que é isso? O que é que está acontecendo? Não, não tem nada! Não tem nada! Você está tomando controle! Cuidado! E aí 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 Ele está tomando a vantagem. Oh, viado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Prince está em frente. Vamos lá. Mudando! Desenvolvido! Reloadio! Esse aqui é onde falar. Desenvolvido a UAV hostil. Vamos, vamos, vamos! Nossa, a menina está péssima. Oh, viado! Concussão fora! Concussão fora! Desenvolvido! Desenvolvido! UAV inbound. I'm dry! Veio ver. Acaba aparecendo. Transitioning! Desenvolvido! Desenvolvido! O que o cara fez? Ahhhh, vai se foder, bicho! É, vai se foder mesmo, bicho! Que isso, cara... Sou eu, filho. Desenvolvido! 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 Oh, filho da puta! Objetivo quase completo, não desculpe agora. Que delícia! Olha lá, está do outro lado? Friendly lightning strike inbound. Concussion out! Throwing grenade! Gun down! UAV on standby. Friendly UAV inbound. Eu acho que está todo mundo ali. Ele está morto! Vamos lá! É o Torque Commander! Ae! Fiz a 2-Camp! Beleza! Vamos ver! Sales, sua direcção de missão foi aprovada. Vamos lá! Que dor! Vamos lá! É isso aí! Obrigado por ter assistido! Mais uma sequência aí de Madotus Commander. Um abraço! Fui! Tchau! Vamos lá, mais uma Dorte de Comandante. Concurso! Tem que chegar a ganhar essa luta. Ele está morto. Ele está morto. A gente está perdendo essa luta. Fregue-se! Essa mania minha de jogar de aná está... Oh, eu matei o cara! Vamos lá, vamos lá! Concurso! Concurso! Nós perdemos o controle. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Descobre-se o controle. Promovido! Long Barrel não! Não, não! Descobre-se o controle não, acho! Oh! Para que isso o cara vem? Splitting! Be advised, a hostiles UAV. Envie. Grenade de mover! Tão de avançacado! Tinha peito! Tinha peito! Vamos lá, vamos lá! Pô, não dá para registrar não. Vamos jogar! Tão de avançacado! Estou seco! Estou seco! Estou seco! Vamos! Vamos! Que da puta de faquinha! O que é isso gente? Estou seco! 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 Reloadando! Transição! Estou seco! 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 Oh, meu Deus do céu! Eu tenho um! Eu tenho um! Tomei uma facada, cara. De longe. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Adoro os comandos, bicho. Caraca, velho. O cara tá atirando. Ah, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá bonito, tá corrido. Vamos lá. Ah, não, bicho. Não, não, bicho. Não, não, bicho. O cara é pra matar, velho. Não, filhão. Tá abusando. Ele está atirando. Não explodir. Não precisa faquinha, não, bicho. A volta. Ae! Beleza, bicho. Mais uma aí, ó. Vamos lá. Tá rendendo bem aí, ó. A MP7, hein. Deu uma melhorada no jogo aí. Vamos lá. Aí, ó. Uhul. É isso aí. Obrigado por ter assistido mais um Madorps do Commander. Um abraço. Fui. Tchau. Um abraço. 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 Obrigado.